Fala galera, hoje estou aqui na primeira Batista de Orlando e vou mostrar pra vocês uma igreja totalmente americana Eu não conheço, estou muito ansioso pra conhecer, deve ser muito top, muito lindo Os americanos são show, cantam demais, vamos ver como que vai ser, acompanhem comigo A igreja é enorme Eu não conheço, não conheço, não conheço, não conheço Eu não conheço, não conheço, não conheço, não conheço Eu estou aqui agora na primeira Batista de Orlando, a gente usa o soninho de ouvido aqui pra traduzir na hora da pregação Que a gente não entende, mas nossa que culto maravilhoso, que louvor maravilhoso, o que vocês acharam? Eu nunca vi um louvor tão lindo no meio disso, eu acho maravilhoso Tudo que Deus faz é maravilhoso e a gente não podia ter perdido esse momento nunca A gente está aqui de férias, passeando, curtindo, mas esse momento foi muito especial, muito especial Estar aqui dentro dessa igreja americana adorando a Deus Você, Brandinha? Eu adorei, pra mim esse culto foi tremendo Gostou muito dos louvores? Eu adorei, adorei, adorei Gente, a perfeição, nossa, a Aninha que entende, mas você pode falar melhor, né? Gente, afinação, toda a divisão de voz, tudo, gente, maravilhoso, mas eu nunca vi um louvor tão lindo, né? Muito, 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 muito Nossa, que apaixonada Glória a Deus Deixar um pedacinho pra vocês aqui assistirem Gente, foi lindo demais Beijo Maravilhoso E com a Lindsay, ela é uma das cantoras aqui da igreja You is beautiful, boss Foi isso aí Beautiful, you Canta muito Gente, acabamos de sair muito muito abençoado E essa é uma das cantoras, a bela voz, que fala que está aí, é maravilhosa Obrigada Obrigada Oi, Brasil Oi, Brasil Oi Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo Profetizo